Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos pela primeira vez aqui no Fallout 4, pra gente dar uma olhada aqui no mod muito interessante E valeu pela iluminação aí, viu Aida? Obrigado, viu? É o mod do Jason, tá? Logo aqui na frente, a gente tem o acampamento Crystal Lake, né? Que é o mesmo que se passa lá no filme, a gente tem até uma missão aqui, ó Que eu já deixei marcado, que é o Sexta-feira 13, e a gente vai pra lá agora ver qual é que é desse Jason Bom, o que eu tenho aqui no meu inventário já são armas bem avançadas, tá? Eu tô nível 40, então já deu pra fazer bastante coisa aqui no jogo Incluindo construir armas bem fortes Mas, olha só, tem uma cabana ali na frente Será que já é aqui? Bom, eu não sei nada, pessoal, desse mod Tô chegando aqui nessa localidade pela primeira vez Pra acompanhar aqui junto com vocês, ó Mate o Jason Voorhees Ele já tá aqui? Vou procurar ele aqui Ó, já apareceu... Ih, caramba! Ele aparece debaixo d'água mesmo? Será que ele tem muita vida? Vamos ver Ah, não tem muito não, o pessoal já tá matando ele aqui, ó Vou comer a faquinha aqui Ó, já peguei aqui a faquinha do Jason A máscara As roupas E, ó, ele é um... Um ghoul, né? Todo... Zoadão aí, ó Vamos dar uma olhada aqui no acampamento O bichinho tinha pouca vida, né? Achei que ia ter mais Mascamos aqui, deixa eu ligar a lanterna Será que tem alguma coisa aqui debaixo d'água? Vamos olhar a casa aqui primeiro Ó, tem uns esqueletos aqui Ó, tem um pierzinho aqui igual no filme, ó Dá uma olhada aqui debaixo d'água Tem radiação, mas não tem problema não Caramba, seis de radiação? Como assim, velho? Tá bom Dá uma olhada rápida aqui Ó, acampamento Crystal Lake Tem mais pra cá Eu trouxe... Ajuda aqui os meus companheiros Porque realmente achei que ele ia ter bastante vida Mas, como não tem O que eu vou fazer vai ser recarregar o jogo E voltar pra gente enfrentar ele sozinho Eu vou dispensar a galera Ó, tem uns caras aqui, ó Será que é galera do acampamento? Sai fora Opa Vem cá Oi Pessoal, já tô aqui de volta Mas essa vez eu já vou Mandar a galera ficar Por aqui mesmo E eles não vão me seguir Fica aqui Isso Agora eles vão ficar paradinhos aí E eu vou lá mais uma vez Enfrentar o Jason Deixa eu ver alguma arma que eu tenho Que seja um pouco mais fraca Bom, já peguei aqui um revolvinho Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Esse pequenininho aqui Vamos ver Se dá um pouco mais de graça, né? Na hora de... Ó, tá aqui debaixo d'água Ó, lanter... Ah, é, ó Ativar a lanterna aí pra gente ver direito aqui Ele é rápido, cara Ó É, aqui ele já vai perder bem pouca vida Ai, caramba Dando super pulo aqui porque... Eu tô com habilidades mutantes Então eu já tô correndo bem rápido E dando uns pulos cabulosos aí Ele é bem rápido mesmo Vou marcar aqui na cabeça É que essa pistolinha aqui vai dar pra matar ele Uma tela aqui Rapidão Rapidão nada, né? Que esse revolvinho meu já tá bem fraquinho Vou dar uma chegada pra cá A gente ganha espaço E pode ser que... Ache mais algum inimigo aí pra... Tretar com ele Ele foi embora Peraí, vem cá O que é isso, cara? Tá escondendo aí, por quê? Aí ele já vai matar Vamos dar um watts aqui nele pra... Finalizar bem Ou não, né? Ah, finalizou Tá aí Bom, vamos agora então Fazer uma zoeira aqui Pegar... A machete dele A máscara E a roupa E vamos transformar no Jason aí Bom, pessoal Já tô aqui com... A roupa completa do Jason Vamos ver quanto de dano que tá dando... A arma dele aqui, ó Descer aqui Ó, 396 de dano É uma arma com bastante dano, tá? Eu tô com muita vida tomando... Pouco dano aí Mas vamos fazer uma... Uma baguncinha aqui agora Né? Oi, meu chapa É, tá matando com um hit mesmo Vamos sair arregaçando todo mundo aqui, ó Bom, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de se inscrever Deixar um like também Que ajuda demais, tá bom? Então é isso aí, pessoal Até a próxima Um abraço E... Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!